olá amigos estou aqui para mais um vídeo peço a todos que dão força para o canal e compartilhando e dando likes aí para continuar os vídeos bom aqui você vai seguir no aparelho oficial do twitter deles vai retweetar post twitter vai retweetar o post com essa hashtag aqui aí você vai além dessa hashtag aqui você vai colocar você vai colocar o endereço de eté junto e marcar 10 amigos do twitter tá coloca isso aqui coloca carteira de eté marca 10 amigos do twitter copia lá e cola junto para você retweetar o post aqui comentar o endereço de eté era junto né que vai botar o endereço de eté e aí você vai compartilhar o telegram ou twitter para obter uma referência aqui ó e aqui ó participar do telegram participe do telegram do tá vendo o endereço de e-mail o nome do usuário de twitter retweetar o post pink é aquele lá que eu falei do hashtag pega lá o link dele que você retweetou coloca aqui bota o seu link do twitter nome do usuário de telegram endereço da carteira o telegram twitter e o twitter tá referência que eu vou deixar os dois bota os dois e próximo aí no próximo é só você enviar tá aí você vai vir aqui pro postcoin tá aqui ó seguindo o twitter oficial deles retweetar este twitter do evento aqui ó pra tá retweetar ele juntar e drop aqui de parceiros e vim colocando aqui e-mail e nome do usuário do twitter o twitter que você já seguiu lá pão bota teu twitter aqui o retweet postal e pino você já fez já aí tu bota aqui sim o retweet é esse aqui ó tá aí tu joga aqui diz que já fez bota aqui o usuário de telegram o usuário de telegram de referência vou deixar o meu e a carteira e envia aqui ó esse aqui é o zodíaco você vai se registrar nele depois que você se registrar no comecinho dele vocês botam aqui ó faz esse trabalho aqui facebook ele vai pedir o que tu tem que fazer só traduzir e ele vai acendendo aqui ó aqui ó twitter duas vezes e deu aí tu indicar teus amigos que vai tá teu link aqui e aqui tu compartilha nos três não deixa eles compartilhar também não então mesma coisa aqui né tu clica e faz tem que fazer né aqui não aqui é só pra você entrar né tá certo que é pra entrar mas aqui vocês compartilha com esses aqui aqui tem o link e desse que é bem simples aqui eu vou deixar o link dessa mineradora pra vocês também que eu já acho que já fiz um vídeo dela mas eu lembrei agora né do canal do do Juliard agora aí é bom botar o link aí pra vocês fazer parte dessa mineradora aqui ó vocês vão ganhar 100 GHS se fizer isso aqui vocês ganham mais 100 e cada amigo vai te dar 100 GHS tá vendo tá vendo já tá um acho que já estão uns uns diazinhos nela já cadastrado é isso pessoal agradeço a todos e fui o a a o Vamos lá.